Até que em o fim, Meu amor, chegou, Meus dias solitários, acabaram, E a vida é, como uma canção, Sim, sim, enfim, O céu está azul, Meu coração está, Coperto de tranquilidade, Na noite em que eu olhei para você, Eu encontrei um sonho, Que eu posso conversar, Um sonho que posso chamar de meu, Eu achei um prazer apertar minha bochecha, Um prazer que eu nunca havia conhecido, Sim, sim, você sorriu, Você sorriu, E assim, o encanto foi lançado, E aqui, estamos no céu, Porque você, é minha, Enfim, Até que enfim, Meu amor chegou, Meus dias solitários, Acabaram, E a vida é como uma canção, E a vida é como uma canção, E a vida é como uma canção, A vida é como uma canção, E a vida é como uma canção,